Bom galera, já tem um tempo que a rapaziada vem me pedindo uma nova atualização dos vídeos de como ganhar skins de CSGO. E bom rapaziada, hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, só que com uma nova grande novidade. Desta vez galera, eu não vou situar nenhum site pra vocês, eu vou situar a melhor forma pra você estar conseguindo skins de CSGO de graça em 2023, tá bom? Lembrando rapaziada, eu estou fazendo um sorteio de uma baioneta muito linda rapaziada. Pra você participar, você só precisa fazer uma recarga no K-Drop. E lembrando, a cada recarga que você fazer, você pode fazer um preenchimento do formulário. O formulário tá aqui na descrição e muito em breve será sorteado, tá bom? Então espero que vocês gostem desse sorteio pra eu trazer mais sorteios ainda pra vocês, tá bom? Vamos lá então rapaziada, hoje é dia de ganhar skins de graça. Só hoje rapaziada, eu já enviei 13 skins de graça pra rapaziada. Então se você quer ganhar uma skin de graça, ó, eu vou lá no meu patrocinador, é meu patrocinador, que eu vou tentar pegar uma skin aqui pra vocês, se vocês estiverem deixando muito like aqui no canal, tá bom rapaziada? Tô com 699 dólares, teve umas novas caixas que foram lançadas, que foi a Holocaze. Ah tá, entendi. Holocaze é holográfico, né? Tipo assim, é rolo. É holo, mano. Eu tô falando rolo. Cadê o R aqui, irmão? Não tô achando. Vamos lá rapaziada. 50 dólares aqui. Deixa eu ver uma caixinha que eu posso abrir. Eu vou abrir a mais barata, né galera? Porque é muito caro, mas 50 dólares não é tão barato assim, né? Então eu vou abrir essa de 50 dólares aqui e vamos ver se essa China vai dar uma skin legal pra gente. Vai. 3, 2, 1. Hum. 22 dólares. Mas não tem problema. Eu jogo no upgrade 2x. Será que vem? Aí, já veio. Tá lá, tá na mão, mano. Isso é K-Drop. Isso aqui é novidade, tá? Nem eu sabia não, rapaziada. Então, pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no K-Drop é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNX CSGO. Você pode depositar via Pix, Paypal. Decide de selecionar algumas skins aqui. Fiz o upgrade pra uma faca pra vocês. E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte. Depositar com o cupom DNX CSGO. Preencher o formulário. E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então, vem pro K-Drop. É o melhor site de skins de CSGO. Bom, galera, muito tempo atrás eu já venho querendo fazer isso pra vocês. E hoje eu posso falar pra vocês que eu consegui obter um método pra vocês estar ganhando skins sem entrar em site, sem fazer isso, sem burocracias, meus amigos. Vocês vão só profitarem, tá bom, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês da melhor maneira possível, tá bom? Porque é o seguinte. Aqui no canal do DNX CSGO, a gente tem um título de maior criador de conteúdo pra ganhar skins de CSGO hoje no YouTube. Só que assim, a gente sempre falou de sites externos, né? Mas resumidamente, a gente sempre falou de sites. Hoje, galera, eu criei meu próprio, entre aspas, sites pra ganhar e recompensar vocês que assistem o DNX CSGO aqui no canal, tá bom? Qual que é o site, DN? É esse aqui, ó. Twitch.tv. Como assim, DN? Twitch.tv? Você tem um canal na Twitch? Sim, rapaziada. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Galera, tem 58 pessoas assistindo agora. Hoje, basicamente, é que dia? Deixa eu ver. Hoje é sábado, rapaziada. Presta atenção. Sábado, 8h30 da manhã, tem quase 60 pessoas assistindo as lives do DNX. Por que que eles estão assistindo? Porque algo de bom tem, né? Não preciso nem ficar falando, rapaziada. Vamos lá, então, galera. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês precisam ter uma conta na Twitch.tv, certo? Vocês tendo a conta na Twitch, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, DNX Store. Você vai clicar aqui. Ou, se não, você pode entrar na própria Twitch e digitar aqui, ó, exclamação loja aqui no chat, tá ligado? O que que acontece, família? Outros comandos que você pode dar. Exclamação pontos. Pra você saber quantos pontos você tem pra você poder resgatar suas skins. Só pra explicar melhor, tá bom? Tem exclamação comandos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Comandos. Deixa eu ver o que que aparece aqui, ó. Doação, YouTube, Salve, Steam, Discord, Patente, Boi, Zoar, Patente. Tem alguns comandos aqui que, inclusive, eu preciso estar dando uma atualizada. Mas aqui, pra vocês terem uma noção, vocês vão conseguir ter acesso a alguns comandos. Mas, resumidamente, rapaziada. Dando exclamação loja, exclamação pontos, que é o que vocês precisam. O resto vocês vão descobrindo aqui com o chat, tá bom? Vamos lá, galera. Vocês viram aqui no Stream Elementes, DNX Story, beleza? Olha só, rapaziada. A gente conseguiu zerar o game. A gente fez uma loja onde dá skins de graça pra vocês. É uma loja, mas é uma loja gratuita. Tipo isso, entendeu? Basicamente, o DNXS Go recompensa 10 pontos a cada... Todos a 10 minutos. Então, é 1 ponto por minuto que você ganha. Agora, se você for um sub, você ganha 2 vezes mais. Lembrando, rapaziada. A gente não ganha quase nada pelo sub. Só esse mês que estamos com um setembre... Setembre buzz. Ah, sei lá, mano. O negócio lá que tá dando pelo menos 1 de 5 subs é 100% do transmissor, né? Mas, resumidamente, rapaziada. Todos os skins, como eu mesmo falo aqui, ó. Seja um sub. Vocês vão ganhar ponto duas vezes mais. Mas, lembrando que todo o valor arrecadado volta em skins pra live. Então, você pode ter uma noção que o seu sub vai ser somente pra te ajudar a tá adquirindo novas skins, tá bom? E aqui, galera. A gente tem uma reposição muito grande de skins quase todos os dias, tá bom? Então, a gente não deixa na loja faltar skins. Mas, resumidamente, é isso. Entendeu, rapaziada? E vocês vão ver que tem várias skins pra vocês tentarem juntar seus pontos e tá jogando e farmando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, galera. Eu não sei se tem como mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu trade link. Isso, tem como sim. Vou mostrar pra vocês o meu trade link, rapaziada. Pra vocês entenderem qual que é a situação do que tá acontecendo, ó. Pendentes 8. Tá vendo aqui, ó? Eu tô de todos os dias mandando muitas skins pra rapaziada. Tá aqui pra vocês. Não é eu que tô falando. Vocês estão vendo aqui. As skins são skins caras também, tá bom? Também tem skins baratas, mas, rapaziada, como é tão baratinho, galera, prefere pegar essas skins baratas, entendeu, mano? Ó, M4, USP, Jiggle. Mano, eu, resumidamente, gostei muito de tá fazendo isso, tá? Bom, galera, aqui está o nosso pequenino inventário pra enviar skins pra vocês. Galera, muita gente está gostando muito dessas skins aqui, rapaziada. Essas skins de Desert Eagle, Disciplina, no gatilho. São skins, galera, que você consegue farmar extremamente rápido, mano. É sério mesmo, galera. Você consegue farmar uma skin dessa extremamente rápido. E é skins lindas, rapaziada. Skins lindas. Olha só, tem muitas skins bonitas pra você estar farmando, tá bom? É só assistir a live do DNX e farmar. Hoje, com toda autoridade, eu posso dizer que a gente tem uma lojinha na Twitch pra vocês. Vocês podem pegar essas skins extremamente de graça somente assistindo as transmissões ao vivo que o DNX anda fazendo. Outra coisa que a gente precisa falar. Dani, você fica ao vivo 24 horas por dia? Não, mano. Basicamente, a gente fica ao vivo, mas só que em rerum. Rerum é basicamente uma transmissão que já foi passada e ela fica passando, passando e passando, certo? Mas só que o DNX evoluiu um pouco mais e colocou vários e diversos vídeos pra vocês do próprio canal DNX CSGO. Tá assistindo, porque são conteúdos legais, maneiros. E além disso, tudo são 24 horas por dia. Lembrando, você pode farmar pontos 24 horas por dia. Então, é muito ponto que você farma e você pode pegar skins quase diariamente, tá bom? Então, é isso aí, rapaziada. Não tem mais nada o que falar. Somente pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra gente bater a meta dos 100 mil inscritos. Eu confio em vocês. A gente vai conseguir bater essa meta, tá bom? Se todo mundo deixar o like, se todo mundo se inscrever, rapidinho a gente consegue, certo? Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!